Oração dos Salmos 35 para alcançar a justiça de Deus Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam Luta contra aqueles que me atacam Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio Empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores Dize a minha alma, eu sou a sua salvação Sejam confundidos e cobertos de vexame Os que buscam tirar-me a vida Retrocedam e sejam ervergonhados Os que tramam contra mim Sejam como palha que o vento leva Impelindo-os, o anjo do Senhor Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio E que o anjo do Senhor os persiga Pai, que o Senhor venha usar, Senhor O teu escudo e a tua couraça Empunha a lança ao auxílio do teu filho Defende a causa do teu servo E que o Senhor faça justiça Contra aqueles que o acusam essa vida Que seja feita a tua vontade em nome de Jesus E se você toma posse dessa oração Deixa o teu amém Que Deus te abençoe